Salve família, olha só, mais um videozinho, mais um projetinho pra você que acompanha o nosso trabalho, você que gosta desse tipo de conteúdo projetinho com todos os detalhes e todas as medidas pra vocês aí, você que quer fazer aí de forma simplificada e de forma fácil o seu projeto, acompanha que eu vou trazer pra vocês agora as medidas, beleza? Pra começar aqui família, você já vai precisar de duas laterais de 43 por 31,5 lembrando que depois no final ela vai ficar com 33, mas eu vou trazer detalhes ainda, acompanho pra vocês entenderem porque aqui, que essa tábua tem 31,5 e ela vai ficar com 33,5, olha só, duas laterais, 3 por 31,5 e aqui duas bases, 31,5 por 21 família, 31,5 por 21, lembrando que 21 é a largura da caixa de médio e a largura interna, é o tamanho do médio aqui família, certo? E 31,5 é, 31,5 é a profundidade dela, beleza? E essa aqui é a tábua do meio família, ela vai ficar aqui com 30 por 21, porque na parte do fundo a tábua da caçar reto lá, então, ela vai ficar um pouco menor, talvez eu vou fazer a da frente também, da mesma forma, vou tirar mais um e meio aqui, mas acompanha pra ver se eu vou fazer assim ou não, então, vamos lá, vamos dar continuidade básica, basicamente é isso pra fazer a sua caixinha, duas laterais de 43 por 31,5, tá aqui ó, 43 por 31,5, duas bases, 31,5 por 21 e a divisória do meio é 21 por 30, então, vamos lá, vou começar à vontade e trazer os próximos detalhes pra vocês. a vontade e trazer os próximos detalhes para vocês. aqui pra virar a parte da onde vai o médio, a frente do médio, a caixa a gente vai lá ficar com 21 por 22, beleza? 22 da altura, 21 da largura dela. então, eu vou colocar ali pra me regular o tamanho certinho da caixa, pra me empinar essa do meio aqui ó, a divisória, beleza? 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 Vamos lá. Salve família, olha só. Galera, eu no começo do vídeo falei que talvez eu ia cortar essa tabinha do meio aqui, essa divisória do meio. E é o seguinte, eu fixei ela, tirei, cortei, fixei novamente e agora eu vi que eu errei, foi tudo galera. Eu já tinha colado aqui também, já tinha feito essa parte de dentro aqui. Olha só, já tinha feito também, eu acabei quebrando aqui, tirando uns pedaços aqui, olha para vocês verem os pinos aqui. Então galera, só que é o seguinte, eu errei por um detalhe, mas aqui o conceito está fácil, beleza? Eu arranquei essa parte daqui que já estava pronta, certo? Já estava pronta e agora eu vou fazer de outra forma, beleza? Acompanhei que eu vou mostrar para vocês. Agora ela vai ser por cima dessa aqui, olha, ela vai passar direto aqui agora, certo? Para poder corrigir esse detalhe aí que eu errei, beleza? Então é isso aí, todo mundo erra, nós temos aqui para errar também. Ele vai aprender, às vezes o trem dá um branco mesmo. Então vamos para cima, chamando a bota. Aqui galera, por que eu falei que essa caixa no final vai ficar com 33? Por causa disso, porque essa aqui é a parte da frente, só que tem um branco, ela vai aqui, olha. Essa parte da frente ela vai aqui, então ela tem 31,5 com mais 1,5 aqui, 33, beleza? Então é isso aí, mas se liga aí que eu vou trazer os detalhes para vocês aqui, vai ficar top. Então família, olha só, teve uma mudança aqui, agora essa tabinha, ela não vai mais por dentro, ela vai por fora aqui, olha. Então ela vai por cima dessa aqui, certo? Vamos lá, vamos corrigir esse detalhe aqui para ficar 100% pro jeito, tá? Aqui agora eu vou virar essa lá por cima, olha, certo? Ela vai por cima do acabamento, vai ter uma mudurinha aqui, vai ter um corte aqui, um corte detalhado aí, olha. Então eu vou fazer isso e mostrar para vocês também, beleza? Mas antes vamos dar continuidade aqui e vamos fazer a carta de velho. E estava vendo como eu explico em todos os vídeos, vou explicar de novo. Está aqui a frente do alto-falante, aqui esse risco aqui é onde eu vou rebaixar, certo? Para não bater a borda do alto-falante. Aqui também eu vou cortar, aqui é fazer a troca de calor, aqui também vou deixar essa parte aqui, essa aqui também. Então é isso aí galera, eu vou cortar isso aqui agora, vou rebaixar, acompanhar para vocês verem aí, que não tem segredo não. O negócio é... com poucas explicações dá para fazer, beleza? Vamos para cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então para melhorar a sua continuidade do projetinho aqui eu tô fazendo na frente para melhor já risquei aqui eu nem fiz aqui a parte do por dentro da caixa e da família tá tá se fazer ainda porque eu queria dar mais trabalho para mim era essa parte aqui então eu já tô adiantando nela fiz alguns riscos aqui porque aqui é aqui onde vai o Twitter certo um médio aqui vai poder e aqui vai é a planeta beleza e aqui vou fazer duas molduras uma por dentro e outra por fora uma interna e outra externa certo vou cortar aqui aqui eu tive que cortar com lixadeira com desfile e usar um desfile de cortar ferro aqui ó para mim colocar aqui que a minha outra serra não tá aqui tá emprestado então eu cortei aqui para mim tá contigo que aqui eu vou fazer esse contorno aqui ó esse risco aqui para ficar mais ou menos igual que o cliente pediu aí beleza então galera isso aí vou trazer as medidas também dessa lá que por dentro da caixa aqui para vocês mas eu vou fazer essa parte aqui que dá mais trabalho eu vou passar aqui aqui ainda organizar tudo direitinho para ficar top aí beleza então vamos lá continuar aqui para vocês verem chama na bota E aí E aí E aí E aí E aí é salve família salve finalizei esse vídeo finalizei esse conteúdo e mostra para vocês como que ficou esse projeto e família para tinha primeira que eu faço nessa pegada aqui a moldurinha tá aqui ó top de verdade galera ó se liga só projetivo top aqui vai ser feito no branco as laterais é por fora nas laterais Preto Para destacar bastante Aqui por dentro também vai ser branco Aqui eu coloquei um MDF de 10 milímetros Já tinha sido usado no batido de pedra Aqui eram os detalhes que tinham Eu apliquei uma massa poliéster E agora é só aplicar o primer Para poder fazer o acabamento final Lembrando que nas laterais aqui Nessa parte que vai ser preta Vai ser batido de pedra Com verniz PU E na parte de dentro vai ser Eu vou aplicar o primer E depois a base poliéster Branca de água Com o verniz PU também Para dar resistência e puxar o brilho Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que vocês acharam Olha só, top de verdade Agora eu vou para o acabamento Acompanho para vocês verem o resultado final dela Vamos para cima, estamos juntos E é nóis, cuida